Cara, ô Sherlock Holmes, ô Sherlock Holmes, vai trabalhar na Lava Jato Sherlock Holmes. Você tá me ofendendo ao momento, eu lamento que você fez me ofender. Vai trabalhar, não tô me ofendendo não, tô... Eu tô fazendo uma observação. Tô perguntando a segunda, o que que diz a segunda perícia? Você tá me ofendendo. O que que diz? É lógico que você não vem aqui. Eu tô mirônica, eu tô dando mal respeito aqui. Você tá de respeito? Você tá tentando me incriminar numa coisa que não existe mais?